Nesse vídeo nós vamos revelar aqui pra vocês um código que a gente acabou descobrindo um código de engenharia do aparelho que vai fazer com que o seu aparelho tenha mais memória é claro que esse problema de falta de armazenamento pode gerar outros problemas no seu aparelho como travamentos e lentidão, principalmente quando você vai aí usar o aparelho para baixar algum aplicativo ou até mesmo gravar um vídeo, tirar uma foto, o aparelho acaba ficando muito mais lento do que o normal A gente vai acessar agora esse código, a gente vai estar revelando pra vocês aqui esse código e acessar o modo de engenharia do aparelho que é bem simples e a gente vai revelar aqui detalhadamente pra vocês nesse vídeo Qualquer tipo de dúvida, deixe aqui nos comentários o modelo do seu aparelho e a sua dúvida porque a gente vai estar respondendo a todos os comentários Outro detalhe importante que eu peço pra vocês que compartilhem esse conteúdo para os seus amigos para que eles possam conhecer essas técnicas também, esses códigos aí que a gente vai estar sempre revelando aqui no canal pra estar ajudando vocês, tranquilo? Então vamos lá O primeiro passo da gente, a gente vem aqui nessa opção O que é que vai acontecer aqui? Preste atenção que aqui é o segredo todo revelado Asterisco, jogo da velha, você vai digitar Você vai digitar 9900 E agora, aqui você vai digitar 4 Não, aqui a gente volta Digita o jogo da velha novamente O que é que vai aparecer aqui pra gente? A gente acabou estudando, na verdade, várias funções aqui que a gente vai estar revelando nessa semana Então se você caiu aqui de paraquedas se inscreve aqui no canal e ativa as notificações O que é que acontece? Aqui, nessa função O que é que você vai fazer aqui? Tem várias funções Cada função dessa aqui a gente estudou e a gente vem revelar vários benefícios nesse modo de engenharia pra vocês Você vai clicar aqui nessa opção Delete Deixa eu aproximar aqui pra vocês Você vai clicar aqui nessa opção Delete Dump Test Logcat O inglês não é muito bom, mas Preste atenção Deixa eu voltar aqui novamente Você vai clicar aqui nessa opção Deixa eu clicar aqui nessa opção E vai aparecer aqui pra vocês Essa situação aqui Você vai clicar em OK Clicando em OK O seu aparelho vai estar aí Removendo as memórias aí de log São memórias de log E isso vai variar de 50 a 300 MB Ou até mesmo em outros casos Dependendo do modelo do seu aparelho Vai chegar aí a 1 GB Então esse tipo de remoção Esse tipo de limpeza Que vai ser feito aqui no seu aparelho Vai fazer com que o seu aparelho Tenha mais memória E menos travamento Isso você vai perceber Aí depois que concluir esse vídeo Então é interessante É que você deixa aqui nos comentários Aí se esse vídeo te ajudou E compartilha aí pros seus amigos Nos seus grupos Pra estar ajudando eles A estar resolvendo esse bug aí De falta de armazenamento Junto com os travamentos Tranquilo? Até o próximo vídeo E valeu